Amiga, tem cuidado Seu coração não é blindado, não Amor, eu tiro aqui uma roupa E eu disparo se você der sopa Amiga, tem cuidado Seu coração não é blindado, não Amor, eu tiro aqui uma roupa E eu disparo se você der sopa Faz um tempo que eu quero te falar Falta coragem pra me declarar Que eu quero te levar Pra outro lugar Quem sabe ver o mar? Amor, eu tiro aqui uma roupa E eu disparo se você der sopa Amiga, tem cuidado Seu coração não é blindado, não Amor, eu tiro aqui uma roupa E eu disparo se você der sopa Faz um tempo que eu quero te falar Faz um tempo que eu quero te falar Falta coragem pra me declarar Quero te levar pra outro lugar Quem sabe ver o mar? Te levar pra um rolê Te levar pra jantar Te levar pra curtir Te levar pra dançar E num barco amar até a noite acabar E ver o sol nascer no mar Te levar pra um rolê Te levar pra jantar Te levar pra curtir Te levar pra dançar E num barco amar até a noite acabar E ver o sol nascer no mar Amiga, tem cuidado Seu coração não é blindado, não Amor, eu tiro aqui uma roupa E eu disparo se você der sopa Amiga, tem cuidado Seu coração não é blindado, não Amor, eu tiro aqui uma roupa E eu disparo se você der sopa A queima roupa Amor, eu tiro aqui uma roupa Amor, eu tiro aqui uma roupa Amor, eu tiro aqui uma roupa